Curioso, 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 primeiro 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 curioso, segundo 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 curioso, 3º Curioso Como o som folgado 7º Curioso 8º Curioso 14º Curioso 15º Curioso 20º Curioso 21º Curioso 21º Curioso 21º Curioso Que sacanagem 25º Curioso Lá mais um, mais um, mais um 27º Curioso Ah, é, 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 sacanagem Sacanagem 29º Curioso Vai lá, vai lá, vai lá Eu não resisto, o cara quer olhar 30º Curioso 30º Curioso 30º Curioso 34º Curioso 35º 35º Sacanagem Ai, ai, ai Casalzinho, vai lá Vai lá, companheiro 30º Curioso Música Música X